E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, só que não tô tão de boa assim. Por quê? Hoje, hoje o negócio é o seguinte. Aqui na minha cidade já fazia tempo que não acontecia de começar a chover. E meu amigo, começou a chover aqui em Londrina, o negócio tá tenso. E o que que acontece? A MT-09 não tá aqui em casa. Eu vou contar isso pra vocês em outro vídeo. E como tá chovendo, também não tem como sair com a XJ e nem com a Today. E o Audi? Aconteceu outra coisa com o Audi. O Audi tá com um probleminha que não é bem um probleminha, só que não dá pra ficar andando com o Audi pra cima e pra baixo igual tava andando. Isso vocês também vão ficar sabendo em um próximo vídeo que tá por vir aí essa semana, beleza? Então já fica ligadão no canal aí, ativa o sininho de notificações porque na hora que sair vídeo pra vocês ficarem sabendo, beleza? E hoje eu pedi pra um amigo meu me ajudar separando alguns vídeos de enquadro de moto pra gente tá reagindo, pra gente tá assistindo junto, eu e vocês. Vamos ver aqui quais que foram os maiores enquadros da polícia na internet, pra cima dos motovlogs. Tem muito vídeo aí no YouTube da polícia abordando o motovlog. Então hoje eu quero pegar e assistir esses vídeos junto com vocês, afinal eu sei que muita gente aqui gosta desses tipos de vídeos. E eu também curto bastante assistir esses tipos de vídeos. Então vamos pegar esses vídeos aí ó, que meu amigo separou ali pra mim, pra gente assistir. Vamos se divertir ou quem sabe ficar um pouco surpreso, né, com o que pode acontecer. Com certeza no vídeo de hoje você vai se divertir bastante. Então já vamos deixar o like aí também ó, que é muito importante. Vamos colocar uma metinha aqui ó, de 100 mil likes nesse vídeo. Carimbo o dedo no like aí mano, vamos dar voadora nesse like galera. Beleza? E também não esquece ó, se você não tem uma blusa ou uma camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein. Bom, já vamos assistir aqui o primeiro vídeo que o meu amigo selecionou. Eu quero ver mano, uma abordagem aqui que ele separou. Vamos só ver, hein. O cara já tá sendo parado já, tá encostando ali. Vai na placa, vai na placa ó, vai ô trouxa. Tá vendo que é gostoso? Tá, aí deu ruim mano. Vai, vai na placa você vê. Vai seus dois trouxas. Deixa a mão. Tá, pega aí o negócio ficou louco, hein mano. Galera, essa abordagem pelo jeito o policial foi bem chegando e chegando. Mas pelo visto também os caras aqui estavam devendo. Porque pelo que o policial falou ali, ele falou não coloca a mão na placa. Eu acho que eu já vi esse vídeo antes na internet. E esse pessoal aí, eles estavam com alguns adesivos por cima das letras da placa, assim. Por isso que o policial já pegou e já enquadrou eles mandando não colocar a mão na placa. Por quê? Porque se o cara colocasse a mão na placa, certeza que ele ia puxar o adesivo que tampava os números e as letras da placa, né. Que o cara faz isso pra não levar a multa da polícia quando corre muito, sabe. Bom, até aí foi tranquilo, né. Quem tava errado aí eram os cidadãos aqui das motos. Sinto muito meus amigos aí, ó, das motos aí. Mas, mano, andar com adesivo tampando a placa não é certo, entendeu. Então o policial já chegou chegando, filho. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pro segundo vídeo aqui, ó. Que a gente selecionou. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Olha lá. O cara tá no rolê de XJ. XJ é um caos, né, filho. Entrou no corredor ali. Passou do lado uma carreta. Parou ali. Ele viu alguma movimentação. Ih, moeu, moeu. Olha a polícia vinha de moto. Caramba, o policial já chegou apontando a arma pra ele. Calma, amigo. Calma, calma. Eu tenho a arma fora errada. Calma. Relaxe, relaxe. Relaxe. Olha, tá pego, cara. O outro chegou ali com a dose, mano. Caramba, o cara é um XJ. Tem um estado islâmico pra chegar desse jeito. Meu Deus. Bom, pelo que eu vi nesse vídeo aqui, o cara tava dando um rolê de XJ atrás de umas interesseiras. Quando, de repente, encontrou a polícia. Agora eu não sei se aquilo ali era uma blitz. Ou então se era algum crime que rolou por ali. A polícia tava em cima, sabe, averiguando. A gente não sabe. Mas, mano, os caras chegou chegando nele. Chegou assim já, tipo, louco. Desce. Vai, vai. E o maluco... Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, mano. O negócio é meio bruto. Em São Paulo, ninguém dá bobeira. Nem a polícia e nem o pessoal que anda lá. Em São Paulo, o negócio é doido. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pro terceiro vídeo aqui, ó. Da nossa playlist de enquadro 2018. Ai, ai, ai. Bom, vamos pro terceiro vídeo aqui, ó. Vamos ver o que que tem nos esperando aqui pra gente assistir. Sério. Tô ansioso. Vamos só ver. É fluxo. Tô achando que os policiais vão descer, viu? Quem que é esse mano aí? Lá de São Paulo, pelo jeito, hein? Um salve aí, rapaziada, de São Paulo. É nóis. Nossa, os caras já são cortando. Que moto que é essa, mano? É a CBR? Tá o BRN? Será esse cara aqui, mano? Eu não sei, tio. Falei que esse cara ia descer? A polícia tá chegando ali no cara ali, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ou não? Tá lá na frente. Ele vai contrair com a polícia. Se meu amigo selecionou, porque tem que ter polícia. Senão não é mais meu amigo também. Tem quatro, não acerta. Ih, ela brotou, a polícia, ó. Ah, os caras fizeram uma pãozinha ali, né, mano? Tipo assim, tem que dar aquela passada, parar na frente, fazer assim. Pode descer da moto? Aí deu ruim, meu parça. Os caras abordou mesmo, mandou descer, levantar a mão, tá ligado? E tem que obedecer uma notoriedade. Bom, o negócio agora é a gente ir pro quarto vídeo aqui, da nossa playlist de Enquadro 2018. Vamos ver o que que tá por vir aqui agora. Vamos ver se vai sensacional que esse da CBR 600. Esse da CBR 600, pelo jeito, foi mais tranquilo. Os caras fez uma pose ali no sinaleiro e tal, papapá, chegou... Descendo a moto, levanta a perninha, pá. Vamos ver agora o que que vai acontecer. Vamos ver. Tá parado no semáforo. O pessoal tá passando ali na faixa de pedestre, né? O cara ali correndo ali, mano? Tá, pico, esse cara tá correndo daquele jeito. Volta, volta. Não, não, dá um close lá no carro. Esse cara tá atrasado. Esse cara tá atrasado, mano. Esse cara trabalhava lá na empresa que eu trampava, não é possível. O cara tem que correr desse jeito no meio da rua, mano, pra não ser demitido? Ah, é só lá mesmo. Olha lá. Olha lá, ó o gás. Ah, pega. E os motocas tudo olhando, ó. Mas vamos ver se é isso o tchan do negócio, né? Ah, tá no semáforo. Faixinha de pedestre. Tá ali, tá todo mundo parado. O louco já tá um griteiro ali. Desce! 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 Vamos ver. O que foi isso? O que foi isso? Ah, o policial tá abordando ele, mano. Lá de trás, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tá de arma apontada, mano. Atrás do outro motoqueiro, velho. Agora, o que esse cara fez, eu não sei, entendeu? Pro cara chegar desse jeito. Mas, pelo jeito, o policial desceu da moto dele ou da viatura e foi lá abordar o cara na faixa de pedestre. Eu acho que não tem nada a ver com o maluquinho que passou correndo ali pra não ser demitido, não. Bom, vamos ver aqui o que que aconteceu, né? Depois que o policial pegou e mandou ele descer da moto. Tampou a placa por quê, mano? Oi? Você tampou a placa por quê? Tampou a placa. Tá tampando o que eu vi. Eu não vi, não. Eu vi. Não, não. Tá tampando a placa por quê? Eu não tem bem, não. Eu vi. Mas eu não vi. Ah, vem daí, rapaz. Eu vi. Que rolo, mano. Que rolo. Se você tampa, você sabe que você tá sujeito a ser abordado dessa forma, você tá cometendo um ato ilícito, entendeu? Então, não viro pra fazer isso. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos pro próximo vídeo aqui da nossa playlist de Enquadro 2018 super foda. Tá gravando, beleza. Tá gravando. Part to play. Deixei o áudio 100%. Deixei o áudio 100%. Caramba, motoca do cara. Tá berrando, hein, mano? Cadê, cadê? Ô, louco, bicho. Ó o Corsinho, brotou toda da lei, tá ligado? Com o cara ali armado na janela enquadrando o cara, velho. Cê é louco, mano. Nunca mais eu vejo um Corsa na rua e fico em paz depois dessa. Nunca mais. Não vou nem olhar pra esse Corsa aqui de medo. Porque vai que eu encontro um Corsa na rua depois desse vídeo. Então, quer saber? Vamos pra próxima abordagem aqui da nossa playlist de abordagens 2018. Vamos pro próximo vídeo aqui, ó. O vídeo, pelo que o meu amigo mostrou aqui, já começa no sinaleiro. Tem uma polícia ali, ó, parada do lado da moto e eles estão conversando. Não tem nada. Vai brincando. Sem problema algum. Tá dando treta. Sem problema algum, não tem problema algum quanto a isso. O cara falou que tava filmando, que não tinha problema. Só que eu acho que ele fez merda. Olha o jeito que ele já arrancou no semáforo do lado da polícia que ele tava batendo a boca. Isso não vai acabar bem. Ou então, pelo menos, vai acabar com a multinha. Mas vai acabar. De algum jeito, vai. Vamos ver. Acelerou a XRE como se não houvesse amanhã. Olha lá. Soltou as duas mãos do acelerador. Aí, aí, mano. Esse cara tá pedindo, ó. Encosta aí, gordão. Ih, gordão. Deu ruim, gordão. Vai ter que comer McDonald's na garupa da MT-09 do Mike, hein. Deu ruim, mano. É, o gordão eu acho que deu ruim, mano. Porque os caras ficam bravos com ele. Ele saiu arrancando. Ih, tipo, mandou desligar a câmera. Então, mano, mandou desligar a câmera. Você está aí de perto. Chama a benzeneira, porque o bicho vai pegar. Vai pegar! Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui agora para o último vídeo da nossa playlist de Enquadro 2018. Super foda! E o último vídeo, pelo que eu estou vendo aqui, já começa com uma moto da polícia dirigindo. Então, não parece que é uma percepção? Vamos ver o que vai acontecer. O cara está acelerando ali, ó. No meio dos carros. E tem dois manos numa meota. Aí o negócio chaveou tudo, fi. Aí você pode botar aquela chave dourada na tela, assim, ó. Porque dois malucos numa meota. É problema, é problema. Toma cuidado. Se um dia você ver dois malucos numa meota, você pula o muro. Estou brincando, galera. Estou brincando. Estou brincando. Não é assim também, não. Mas o policial desconfiou dos dois rapazes ali, ó. Na XT. Pelo que eu estou vendo, um deles está com a mão na cintura. E isso torna eles muito mais suspeitos para a polícia. Ainda mais se for em São Paulo mesmo esse vídeo. Vamos continuar aqui para a gente tirar a conclusão do que aconteceu após aqui, ó. A polícia identificar os dois manos numa meota. Chave! E o mano ali, ó. Disfarçou. Está apontando para quem? Caramba que eles enquadram duas motos ao mesmo tempo, velho. Os caras é bom. Os caras é bom. Nossa Senhora. É em São Paulo. Aí passou uma corvette amarela lá do outro lado da rua. Coisa mais linda do mundo. Essas abordagens aí é meio bruta. Mas qualquer dia eu trago um vídeo aqui para vocês reagindo às perseguições gravadas pelos policiais que tem aí no YouTube. Tem muito vídeo no YouTube, né, da polícia perseguindo ladrão, perseguindo quem dá fuga. E quem sabe se vocês gostarem desse vídeo aqui que a gente fez hoje, a gente não pode trazer um novo vídeo reagindo aí às perseguições policiais que tem na internet. E bom, foi muito legal assistir esses vídeos aqui, compartilhar eles com vocês. Realmente, tipo, algumas abordagens ali eu nunca tinha visto na vida, nunca tinha visto. E hoje deu para a gente matar a curiosidade aí de algumas. E a ideia que eu tive no final do vídeo foi bem legal, gente. A gente pode fazer um vídeo reagindo às perseguições policiais. Porém, eu vou pedir a ajuda de vocês aí na meta de like de 100 mil likes nesse vídeo. Então vamos arrebentar o like, vamos dar voadora no like. E comenta aqui abaixo também o que você achou aí do vídeo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima em É Nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí